B.J.T. Boy, Lloyd, on the damn next Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Bara, 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 bire, bire, bire Bara, 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 bire, bire, bire Bara, 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 bire, bire, bire Os traigo el abocado que siempre busca usted Papal americano 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 E mamma da minha filha, e padre da sua raça Fando o giragato, a slipnetta, guardando dentro o speck Fando a história, como fanno a Santa Fe, como fanno a Hollywood E custa escuso, e não estou de aqui Fando a história, como fanno a história 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 Fando a história, como fanno a história